Tudo bem, se você quiser falar, claro, se der uma coisa sua, você aposentou ou você tem ainda perspectivas? Só tenho 31 anos, não dá pra falar que eu aposentei. Não dá, né? Não dá. Mas, caso resolvesse aposentar, acho que não estaria mal, assim, em relação à realização do carro que eu ocupo, enfim. E ter opção é gostoso demais. Porra! Ter opção é gostoso demais. Porque você falou assim, eu fiquei meio assim, porque você falou assim, cara, surgiu oportunidade, não deixa passar, não deixa passar surgir oportunidade. Porque isso que você falou, cara, é muito eu. Eu era assim. Eu fiz mais de 80 concursos. Mais de 80 concursos. Então, se você, eu lembro que surgia oportunidade, eu não queria saber, cara. Eu ia fazer, não deixava passar. Por isso que eu te perguntei isso daí. Embora hoje vocês, porque assim, chega um momento que você subiu num nível, chega um momento que não tem muito mais pra onde subir. Claro, tem concursos que... Mas vale o esforço, né? É, então, é isso que eu ia te falar. Você fica abdicar. É. Não é porque eu passei em alguns concursos. Ah, qualquer um que eu vou fazer, eu vou passar. Não, não mesmo. Tô enferrujado, digamos assim. Estudei pra um agora. Tá policífico. Mas já me considero, claro que alguém cru e eu é totalmente diferente. Mas vou ter um esforço pra passar. E uma coisa que eu fiz recentemente, foi depois que eu finalizei as etapas do concurso da Polícia Civil, foi dar um tempo pra eu curtir. Legal. Eu curtir, fazer algumas coisas que lá atrás eu não fiz. Porque eu fui pai sem planejamento, enfim, e não vim de família rica. E tinha várias coisas que a gente sonha em ter, né? A gente sonha em fazer. Eu, principalmente, experiências, viagens, festas que eu gostaria de ter. Eu peguei de outubro até o carnaval e fui nas principais festas do Brasil, assim. Puta, que top, hein? Tive diversas experiências interessantes. Ah, você tá colhendo, né? Exato. Eu falei, agora me deixo. Você tá colhendo tudo que você fez, né? Isso que eu ia te falar. Você estudou com a mente que você tava lá atrás do desespero. E depois você chegou a estudar com... Tranquilo. Tranquilo. E aí, cara? Como que é? É muito diferente. É muito? É muito diferente. Só levanta um pouquinho. Isso. É totalmente diferente você estudar sem tanta pressão, assim. É totalmente diferente. Agora, é melhor ou pior? Depende. Porque, assim, muitas pessoas hoje têm problemas. Sejam problemas financeiros, problemas familiares. E por isso que eu tô te perguntando isso. Como resolver esse problema? Como fazer com que essas pessoas... Tá. Problema todo mundo tem. Primeiro, tem essa mentalidade. Com certeza, se a gente criar uma ciência, a gente vai chegar numa hierarquia de problemas que são mais difíceis. Sim. Mas eu vou ter exemplo de pessoas com esses problemas mais difíceis que passaram em concurso, pessoas com problemas que, pra muita gente, nem problema é que não passou. Assim, problema todo mundo tem. Tem uma frase, assim, a gente pegar todos os problemas, todo mundo jogar numa montanha de problemas e depois mandar todo mundo correr e escolher dois, três problemas, geralmente você vai escolher o seu. Que legal. Porque você já conhecia, você já tava acostumado. E o ser humano é extremamente... ele se adapta às circunstâncias. Então, assim, eu tinha diversos problemas, que não vale a pena falar aqui, mas também tem outra coisa em relação ao problema, é que quando você tem um problema grande mesmo, relevante, os problemas, os outros problemas que você tinha, se tornam insignificantes. E o problema que eu tinha era que ia nascer uma criança que eu não sabia se eu ia conseguir sustentar, que eu coloquei no mundo. Então, eu tinha diversos outros problemas. E eles se tornaram insignificantes. E eu decidi só estudar. Essa daí é a história daquela família lá, que a gente... eu já falei aqui mais de uma vez, a família que mora num quarto e cozinha, e eles moram em seis pessoas. Aí, de repente, eles só reclamam. Aí, uma pessoa resolve trazer uma cabra pra casa. Aí, a cabra mora com eles lá. Eles ficam com raiva, raiva, e falam assim, agora tira essa cabra daqui. Aí, tira a cabra daqui. Aí, eles falam assim, puta, cara, olha, tá bem melhor agora. Os caras só reclamavam. Vem a cabra, piorou muito. Tirou a cabra, os caras falaram, agora tá perfeito. Reclamavam, reclamavam, e agora falam assim, tava ruim, mas agora tá bom. Exatamente. Né? Você falou dos problemas. Se encaixa perfeitamente. Quando vê um problema de verdade, aqueles problemas que você achava que eram... Que eram problemas, né? Se tornam insignificantes. Ou quando pode chamar um problema de verdade, de propósito. Quando você tem um propósito verdadeiro, os impedimentos, os problemas, as barreiras se tornam pequenos. Você para de ficar prestando atenção nisso e vai embora. Cara, eu fiquei tão focado que eu não me ligava pro que eu tava vestindo. Eu não ligava pro tamanho da minha barriga, eu não ligava pra nada. Eu vou passar. O resto, eu vou passar no concurso. O resto, eu não ligava. E depois você volta. Depois você volta. E valeu a pena. Se pergunta, eu não vou nem responder se valeu a pena. É, nem precisa. E você chegou a ficar, você chegou a ficar deprê, cara? Não. Não? Não fiquei. Não tinha tempo nem pra ficar deprê. Não. Você dá uma baqueada. Ah, isso. Tem o, né? Alguns conhecidos falam assim, depressão de... Nossa. Não. Não fiquei. Que bom, porque tem gente que fica deprê, cara. Tem gente que espana, às vezes dá burnout. Tem, tem. Tem. Tem, inclusive tem que ter responsabilidade em relação a... Porque cada pessoa é uma pessoa. Estão sendo um problema cada vez mais comum aí. E eu sei que, por algum motivo, das experiências que eu tive na minha vida, eu tenho um privilégio em relação a como minha mente é tranquila em relação a isso. Porque eu tive desafios que... Mas todos os desafios que me foram dados, assim, eu tive força pra superar e me tornei uma pessoa mais forte depois deles. Mas pode acontecer da pessoa não suportar, enfim. 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 Obrigado.